Oi gente, eu sou o Henrique, esse aqui é o meu canal, eu vim aqui pra falar pra vocês que vai ter vídeo agora toda sexta-feira, então se você não é inscrito no meu canal, clique aqui embaixo no vermelhinho, no caso que não gostava pra vocês me ajudar, se inscreve, não deixa de colocar like nos vídeos não, e é nóis, valeu!